Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vindo a mais um Laboratói aqui no Toyzera. E hoje a gente vai dar um upgrade, a gente vai dar uma melhorada em um dos brinquedos mais queridos do Brasil, que é a Nerf. Você sabia que dá pra colocar acessórios na sua Nerf pra deixar o seu lançador muito mais potente, muito mais poderoso? E também que você pode se aventurar no mundo das Nerfs personalizadas e ter uma Nerf única, só sua, com a sua cara. E eu vou te ensinar como fazer tudo isso e ter a Nerf mais legal de todos os tempos. E aí, você tá preparado? Eu estou, então bora começar! Colocando peças e acessórios de outras Nerfs, você pode customizar ela, colocar um aumento de mira e fazer praticamente um mega zord com todos os acessórios que você pode colocar. Hoje eu vou testar a montagem com alguns acessórios da Modulus, mas você aí na sua casa pode pegar o acessório que você quiser e montar da maneira que você achar mais legal. A ideia é que você deixe a sua imaginação fluir e faça a sua Nerf a melhor de todas pra você. Bom, então vamos ver como é que ficam alguns desses testes? Bora ver! Vai ficar engraçado assim, óbá! Bom, hoje eu resolvi vir com uma Nerf muito poderosa e muito legal. E como você pode ver aqui, cada parte da Nerf, cada pecinha, tem uma função específica que você pode fazer um upgrade. Olha que lançador irado! Ele tem um motor super potente que faz com que os seus dardos voem super longe, super rápido e ainda você tem um tanque que guarda 30 dos seus dardos e você vai estar sempre muito poderoso nas suas brincadeiras ali. Bom, vamos testar primeiro ela sem nenhum acessório extra. Vamos ver se ela consegue derrubar aqueles copinhos que eu tenho ali. Ou eu, né? Vamos ver se eu tenho essa sócia também. Não tem mira? Vamos lá! Vamos ver então! Olha! Vixe, vixe, vixe! Será que dá? Então tô bem, hein? Eu tô realmente... Uau! Conseguimos! Não é que conseguimos? Bom, do jeito que ela tá, eu consegui derrubar um. Não sei se foi mérito meu ou se foi mérito da Nerf. Eu acredito um pouquinho mais na Nerf. Mas vamos então partir para a nossa customização. Depois a gente vê os resultados com a nossa Nerf com um upgrade maravilhoso. O primeiro acessório que a gente vai acoplar na nossa Nerf vai ser o Crono Barrel. E o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para você quantos disparos foram feitos por segundo e também quantos dardos foram lançados aqui nessa telinha. Além disso, ele vai alongar o cano da nossa Nerf. Vamos ver se isso vai fazer uma diferença legal. Eu acho que vai. Olha que legal! Nessa telinha aqui você consegue ver os disparos e quantos dardos foram lançados. Olha que legal! Vamos fazer o nosso segundo teste. Será que melhorou? Ó, tá salvozinho! Ah! Acho que agora acabou. Gente, que legal que foi isso! Já deu para ver que melhorou muito, além de eu já saber quantos disparos eu consegui fazer. Olha que bacana! Consegui derrubar os meus copos com apenas 18 dardos. Para a gente conseguir melhorar os meus disparos, eu acho que dá para a gente acoplar na nossa Nerf uma mira. E aqui está a nossa mira! Ela que eu acho que vai fazer a nossa mágica de hoje. Vamos acoplar aqui. Nós temos dois trilhos e eu vou escolher esse daqui que está mais pertinho de mim porque eu sou míope. Vamos ver se eu melhoro esses 18 disparos aqui. Olha que legal! Parece de videogame mesmo! Vamos ver então no Chrono Barrel quanto que eu... Uau! 18 foi para quanto, gente? 3? 3 dardos! Olha, está aí então um acessório indispensável para você ter na sua Nerf. Curti, melhorou muito. Ou eu peguei a prática, né? Mas eu acho que esse foi um acessório muito legal para a gente colocar na nossa Nerf. Muito bem! Agora eu quero fazer uma outra mudança que é tirar o nosso Chrono Barrel e colocar um cano mais longo. Vamos ver se ele faz alguma diferença para o nosso desempenho. E vamos ver se a gente melhora os 3 pontinhos que eu fiz na rodada passada. Eu vou desligar ele aqui e aí eu vou girar e puxar. Esse é o nosso cano longo. Vamos ver se ele melhora o nosso desempenho. Aqui. Encaixou o dente, puxou, girou. Olha, agora realmente está um transformer, né? Olha! Adorei! Vamos ver então. Vamos testar. Estou impressionada, gente. O que é isso? O que é isso? Produção, olha! Temos um campeão. E é esse aqui. Gente, se vocês fizerem uma comparação do primeiro teste que eu fiz sem nenhum acessório para esse, a diferença é gigantesca. Então com certeza compensa muito você fazer um upgrade na sua Nerf. Bom, essa sem dúvida foi a combinação de acessórios que mais deu certo para mim. Mas para ter um pouquinho mais de estabilidade na hora de fazer os meus disparos, eu vou usar um acessório muito legal, muito simples também, que é o meu tripé. Ou meu bipé. Só fiz as pernas. E para isso eu vou precisar de novo do meu chrono barrel para poder encaixar aqui no trilho e acoplar ele na ponta do meu lançador. Aí a gente vai tirar esse daqui, colocar o chrono barrel de volta, já com o meu tripézinho, o meu bipé. Agora sim eu posso fazer um teste incrível, sem mexer muito aqui, olha, só paradinha, mirando e observando qual vai ser o melhor ponto para fazer o meu disparo. Vamos tentar então. Muito bom, amigos. Acho que o melhor jeito então é você procurar uma maneira de deixar o seu lançador o mais estável possível para poder fazer o seu disparo. E isso aqui me ajudou muito. Vamos contar quantos eu fiz. Olha, dessa vez eu consegui melhorar o meu número para 3 disparos. Isso já foi muito legal. Perto dos 18 do começo, né? E esses foram os acessórios que eu quis testar e mostrar para vocês hoje. Mas aí na sua casa você pode escolher o que você achar melhor e você pode dar um upgrade na peça que você achar melhor e que vai te ajudar melhor nas suas brincadeiras. Mas não é só isso que temos para aprender hoje. Hoje a gente também vai ver um jeito muito legal de fazer a sua Nerf ficar com a sua cara. Que é... Tantantantã! Opa, cadê? Tá aqui. Customizar a sua Nerf! Hoje eu estou aqui com a Mediator, que ela é branquinha, então dá para você customizar de um jeito muito legal. E ela tem também esse estojinho aqui muito bacana, que é modular. Ou seja, você pode acoplar outras peças e fazer um upgrade da sua Nerf para ela ficar, além de super a sua cara, muito funcional também para suas brincadeiras serem as melhores de todas. O lançador mesmo está aqui dentro, mas você pode com certeza customizar todos os módulos da sua Nerf. Bom, e para customizar a sua Nerf você vai precisar de tinta acrílica, bem colorido para fazer a textura que você quiser. Você vai precisar também de pincéis. Aqui eu tenho um corretivo, mas você pode usar também uma caneta branca, alguma coisa assim. Aqui a ideia é deixar a criatividade lá no alto. Você pode fazer do jeito que você achar melhor, para a sua Nerf ficar com a cara que você achar mais legal. Aqui eu tenho glitter, caso você goste muito de coisas brilhantes, de coisas divertidas assim. E uma canetinha preta também, para você poder demarcar as coisinhas que você vai querer desenhar e pintar na sua Nerf. E uma fita adesiva para delimitar os espacinhos que eu vou querer fazer. Porque a textura da minha Nerf vai ser de Minecraft. Minecraft, esse vai ser o meu tema de hoje. Então eu vou tentar fazer os quadradinhos assim, bem bonitinhos, para deixar a Nerf bem com a minha cara. Eu gosto de Minecraft. Como o meu estojo serve para proteger a minha Nerf, eu acho que se eu for colocar e tirar ela conforme eu for usando para brincar com os meus amigos, ela vai acabar saindo a tinta daqui de cima. Então, eu vou optar por fazer só aqui no meu estojo mesmo a textura, para ela ficar bem bonitinha e ter um lugar especial para guardar. Ok, então eu vou começar a minha customização, a minha Minecraftização aqui da minha Nerf. Eu vou usar então o verde. Vou começar com o verde. Mas, antes disso, eu vou delimitar os meus espacinhos com fita adesiva. Aqui a minha Nerf já está toda quadriculadinha, então eu posso passar a tinta por cima que o Durex vai segurar e aí eu vou poder colocar outro tom. Então, vamos usar o verde. Gente, enquanto eu estou fazendo aqui já é uma hora boa para você dar o seu like, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos, que podem ser companhias muito legais para você pintar a sua Nerf e depois brincar junto. E não esquece também de se inscrever no nosso canal para ver novidades maravilhosas e coisas muito legais e divertidas comigo, com outros youtubers, com todo mundo. Então é isso aí. Já se inscreve. Como eu vou precisar de dois tons de verde, então eu posso pegar as minhas tintas e fazer uma misturinha com as cores que eu mais gostar e que eu quiser usar. Eu vou colocar um pouquinho de verde com esse amarelo aqui que eu achei lindo. E o meu verde agora. Se você teve aula de artes na escola, então você vai curtir essa parte do nosso tutorial, hein? Do meu tutorial. Mas se você quiser seguir, eu vou ficar muito feliz. Manda foto se você fez. Hum, olha que legal. Está ficando bem bonito. Esse aqui virou um verdão, meio limão. Agora a gente vai usar esse verde aqui que eu fiz para compor a minha graminha do Minecraft. E antes vem uma parte muito divertida, que é tirar o durex. Olha que legal. Vai saindo tudo e aí a área que eu delimitei continua aqui. Sã e salva. Aí você pode fazer até mais quadradinhos do que eu fiz para ficar mais parecido com o Minecraft ou com o que você quiser. Vamos pintando. Olha que bonitinho que está ficando. Agora eu vou pegar um pouquinho do meu amarelo, colocar aqui e aí vou fazer uma mistura muito louca aqui no livro. Olha, mais cores. Fazendo as misturinhas aqui, ó. Se você for um grande entusiasta de arte, você consegue fazer a sua Nerf ficar muito legal. Olha que legal. Tadã! Parece do Minecraft mesmo, hein? Só falta o marrom. Ih! Mas a gente não tem marrom. O que a gente vai fazer? Tive uma ideia. Nós vamos usar as misturas de cores fantásticas da Haru. Tantantantã. Vamos usar o vermelho? A gente vai colocar aqui metade do nosso vermelho e vamos usar outro pincel também, né? Porque senão vai misturar com o verde, vai ficar aquela salada. Lembrando que toda sujeira que você fizer limpa para sua mãe ficar muito feliz e muito orgulhosa de você, hein? Agora a gente vai misturar, porque isso aqui, como mágica, vai virar um marrom super legal. Ó! Falei que ia virar marrom e ficou muito legal. Agora a gente vai pintar do mesmo jeito que a gente fez a base do verde. Prontinho! Olha, já fizemos a parte marrom do nosso lançador do Minecraft. Então eu vou puxar aqui para a gente fazer o outro marrom. Puxar esse, puxar esse. Tá aqui. Prontinho. Agora, falta o nosso segundo tom de marrom. E como que eu vou fazer isso? Do mesmo jeito que fizemos no verde, temos um outro marronzinho aqui e eu vou colocar um pouquinho de amarelo ou de branco. E esse é o nosso terceiro tom de marrom e é o último para acabar a nossa Nerf do Minecraft. Tadá! Olha que bonitinho que ficou! Agora é só esperar secar para você poder brincar com seus amigos. Bom, gente, então é isso aí. Essa foi a customização da minha Nerf. Para conseguir brincar no universo do Minecraft e aí nenhum Creeper vai me pegar com a minha nova Nerf. Mas você aí nessa casa pode fazer do tema que você quiser, com glitter, com pompons. Você pode colocar o que você quiser na sua Nerf que fica muito bacana. Não esquece também de dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos, chamar os seus amigos para jogar algum jogo com um Nerf com você, para brincar com você, para customizar as suas Nerfs. Vocês podem trocar ideias, fazer Nerfs que combinam. Coloca aqui nos comentários então qual Nerf você faria para brincar com seus amigos. E eu, enquanto isso, vou continuar a minha customização aqui. Porque eu fiz só o lado da minha Nerf. Agora é hora de fazer o segundo lado. Então é isso aí, meu povo. Beijinho da Haru. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. E é isso aí. Até mais. Até a nossa próxima aventura no Laboratório. Tchau. 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 Tchau.